Tá, entendi, três da manhã me chamando Eu sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo E quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Me chega de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Manda mensagenzinha Querendo me encontrar Amava porra nenhuma Puta que me pariu Sua amiga foi só me viu Tava de clock A bolsa dela quase caiu Ela quis pegar um boc WTF? Fala que tu nem me viu Fala que nós é terror do real Olha com quem você anda Só se lembra que você não me manda Actors love No estrange sua bunda se move No direct nude chove Nosso bonde odeia x9 Seu bumbum marrom Vai me amusar do verão Meu coração somente quando te ama E quando a gente tava junto Você só vacilava Vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso não é me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso não é me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Derex é o bravo Derex é o bravo Derex é o bravo